As memórias DDR5 chegaram no mercado já tem um tempo, e muitas pessoas me perguntam o porquê a latência delas é maior em relação aos modelos DDR4. E se isso é algo ruim, se isso as torna pior, e por que que isso acontece? Bom, pra poder te explicar isso, eu vou precisar entrar em detalhes em relação a como funciona a latência de uma memória RAM. E claro, já vou pedir pra você deixar aquele like, ficar num lugar confortável, pegar a pipoca, porque olha, hoje o vídeo tá top demais, então vamos lá. A latência é o tempo que o controlador de memória precisa esperar entre uma requisição de um dado e a sua efetiva entrega. Ela também é conhecida como latência, ou CAS, que seria a abreviação de Column Address Strobe, ou basicamente CL, como a gente costuma falar por aí. E esse número é expresso em pulsos de clock, ou seja, uma memória RAM CL5 precisaria esperar 5 pulsos de clock até que o dado solicitado seja entregue. Por exemplo, a requisição de um dado só seria feita após 1, 2, 3, 4, 5, e aí sim o dado seria fornecido, obviamente que não nessa velocidade. Agora com a memória CL7, por exemplo, ela precisaria esperar um pouco mais pra entregar o dado, ou seja, 7 pulsos de clock. Nesse caso, é interessante que você sempre opte por escolher módulos de memória com CL mais baixo, apesar que esses modelos vão sempre custar um pouco a mais que os modelos que possuem mais pulsos por clock, justamente porque os modelos com menor pulso por clock, ou seja, menor CL, trabalham de forma efetivamente mais rápida e geralmente os chips dessas memórias são chips de melhor qualidade. Normalmente os fabricantes anunciam as temporalizações numa série de vários números, como por exemplo o 5555 ou o 7101010. O CL, ou CAS, sempre vai ser o primeiro número dessa série. As memórias DDR4, por sua vez, possuem uma latência maior do que as DDR3, que possuem uma latência maior do que as DDR2, que por sua vez também possuem uma latência maior em relação às memórias DDR. Nessa tabela você pode observar que na DDR as latências geralmente trabalham entre 2 e 3, a DDR2 entre 3 e 5, DDR3 entre 5 e 12, a DDR4 entre 10 e 22 e a DDR5 entre 22 e 56. Isso significa que as memórias DDR5 demoram mais pulsos por clock para entregar o dado em relação à memória DDR4, assim como o DDR4 vai demorar mais pulsos por clock para entregar os dados em relação ao DDR3 e assim sucessivamente. Por exemplo, a memória DDR3 de 2133 MHz CL7 demorará menos tempo para começar a fornecer um dado. Se a gente comparar, por exemplo, com a DDR4-2133 CL15, nesse caso a DDR4 CL15 será mais lenta, vamos colocar umas aspas aqui, será pior em relação à DDR3. Se a gente comparar que as duas têm aí a mesma frequência, porém mudando a latência, nesse caso a DDR3 CL7 venceria se a gente fosse fazer uma corrida, vamos supor assim, para entregar o dado mais rápido. Embora nesse caso a DDR4 leve uma vantagem em relação ao seu consumo de energia, que é bem menor. Ah, então quer dizer que as memórias DDR5 são mais lentas que a DDR4. Calma lá, amigão, não é bem assim. Esse exemplo que eu dei foi utilizando frequências idênticas de 2133 MHz, mas quando a gente muda o clock da memória, aí o jogo muda totalmente. Ao comparar módulos de clocks diferentes, você precisa fazer algumas contas para comparar aí as latências. Observe que a gente está falando sobre pulso de clock, ou seja, quanto maior a frequência, menor vai ser o tempo do pulso do clock. Quando a frequência é maior, o pulso de clock será menor, ou seja, o intervalo entre cada pulso de clock será menor. Por exemplo, na memória DDR3 de 2133 MHz, cada pulso de clock leva cerca de 0,9735 nanosegundos. Se eu fosse converter isso da forma que eu falo, é como se em 2133 MHz eu estivesse falando 1, 2, 3, 4, 5. Em 4.800 MHz eu estaria falando 1, 2, 3, 4, 5. Em 6.000, 1, 2, 3, 4, 5. Muito rápido. Supondo a comparação de um módulo de memória com frequência de 3.200 MHz CL16 seno DDR4, e a memória DDR5 com frequência de 6.400 MHz CL32, uma pessoa leiga iria olhar assim e achar que a DDR4 tem a latência menor. Porém, a gente sempre tem que levar em consideração a frequência da memória. Então se a gente pegar a frequência mais a latência, o cálculo vai ser o seguinte. Efetuando os cálculos, vemos que a memória DDR4 de 3.200 CL16 leva cerca de 0,625 nanosegundos em cada pulso de clock. Então vamos fazer a seguinte conta. Levando em consideração que é uma memória DDR4 de 3.200 CL16, que leva cerca de 0,625 nanosegundos, vamos multiplicar ela por 16, que é a sua latência, será igual a 10 nanosegundos. Já a memória DDR5 de 6.400 MHz CL32 demora cerca de 0,3125 nanosegundos em cada pulso de clock, e a conta ficaria da seguinte forma. Vamos multiplicar aqui o 0,3125 nanosegundos vezes 32, que é o CL, que daria 10 nanosegundos. Ou seja, apesar dos valores CL serem diferentes, nós obtivemos o mesmo tempo de espera para entregar o dado tanto na DDR5 quanto na DDR4. Mas nesse exemplo que a gente citou, a memória DDR5 de 6.400 MHz CL32 se torna mais rápida, já que ela consegue entregar uma quantidade de dados muito superior em relação à DDR4, isso devido à sua largura de banda, que é muito expressiva. E no geral, o aumento da latência em cada nova geração acaba sendo compensado com o aumento da frequência. E uma discussão sobre latência faz mais sentido compararmos memórias de mesma tecnologia e mesma frequência. Por isso, na hora de você comprar a sua memória RAM, não vale comparar a latência, quando a geração e a frequência são diferentes. Hoje eu falei sobre latência, não trouxe aqui todas as informações de uma memória RAM, mas eu acho que deu para vocês entenderem como funciona o caso aí da latência, né? Um ponto curioso é que a cada geração de memória RAM, além da frequência aumentar, o consumo diminui, o que é muito importante para dispositivos portáteis, por exemplo. Isso é um feito muito importante da indústria. E aí, aprendeu definitivamente o que é CL que fica ali na sua memória RAM? Espero que sim, deixa aqui nos comentários e, claro, coloca qual o CL da sua memória RAM que está agora no seu PC para eu saber, fechou? Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima!